Tá chegando Natal, tá chegando falando nisso, hoje 21 de dezembro, segunda-feira, junto com a Santa Casa de São José dos Campos, Dr. Gustavo Gomidi, que é cirurgião plástico, faz parte também da ala de queimados da Santa Casa de São José dos Campos, nos orientando aqui sobre aquelas queimaduras que podem ser acidentes provocados aí nas férias. Por exemplo, a criançada no parquinho de diversão, né Luquinha, na areia, na verdade, que a gente mostrou. Antes da gente mostrar a Santa Casa, vamos pra perguntinha? Vamos sim, Solange, olha só, interessante da pergunta da nossa querida Edneia, ela diz que gosta muito de saber sobre os tratamentos das queimaduras. E ela quer entender qual que é a diferença que vocês médicos fazem no tratamento da queimadura do segundo e terceiro grau. Ela diz que o primeiro grau entendeu que é sobre a questão da água gelada, né, que ela comentou, né. Mas existe tratamento diferente pra um, pra outro ou não, doutor? Boa pergunta, Lucas. Existe sim, Lucas. O tratamento da queimadura de segundo grau, ele quando é um segundo grau um pouco mais superficial, um pouco mais leve, ele vai se cicatrizar sozinho. A gente só precisa fazer curativos especiais protegendo essa pele. Mas em casos mais graves de segundo grau ou de terceiro grau, que acometeu toda a espessura da pele, a queimadura, a gente precisa fazer um tratamento cirúrgico. A gente substitui a pele por um enxerto que é feito lá na unidade de queimados pela equipe de cirurgião plásticos da unidade. E aliás, a gente vai conhecer essa ala de queimados, parabéns à Santa Casa de São José dos Campos, que teve uma iniciativa já há algum tempo, criando esse setor, né, que é o único hospital da região com toda a estrutura necessária pra atender pessoas com queimaduras, né. E a gente vai conferir isso agora. Olá, eu sou o doutor José Roberto Tavares, diretor técnico da Santa Casa de São José dos Campos. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a nossa unidade de tratamento de queimaduras. Ela é composta de oito leitos, do qual nós recebemos pacientes de todo o Vale do Paraíba, assim como do estado de São Paulo. A nossa unidade de terapia de queimaduras, ela é referência no Vale do Paraíba, assim como no estado de São Paulo. O atendimento geralmente é feito por solicitações de vaga ou mesmo pacientes que adentram o nosso pronto atendimento. Além do que, possuímos um ambulatório que presta atendimento até o término do tratamento do paciente queimado, internado em nossa unidade. Até a próxima segunda-feira, vocês vão conhecer um pouco mais da estrutura da Santa Casa. Chique demais, né gente? Que alegria, né? Que tranquilidade também para a gente saber disso, né? Comentar a perguntinha aqui da Ellen de Ilha Bela. Ela disse que sofreu uma queimadura feia no meio do ano. Passou babosa para bronzear e teve queimadura por todo o corpo. Uma cirurgia pode correr de repente essas manchas ou não? Beijo. Lucas, se o problema dela foram manchas, aí provavelmente ela não vai precisar de cirurgia. Ela vai precisar de algum tratamento estético para tentar aclarear essa pele, corrigindo o defeito que ficou. Mas isso precisa ser avaliado para ver qual a melhor opção para o quadro dela. Gente, presta atenção naquilo que você vai passar no corpo para se bronzear, né? Porque não é só questão de ficar com uma cor bonita. A questão também tem o câncer de pele. Antes da gente conferir essa temperatura mais alta e registrada pelo mundo, eu gostaria de fazer uma outra pergunta referente a esses acidentes que acontecem aí nas férias com a criançada e com os adultos mesmo. A gente já viu que areia pode queimar, fivela do cinto de segurança, fivela da cadeirinha, aquela coisa toda. A gente comentou do trânsito, né doutor? Dos congestionamentos, muitas vezes aquele mormaço o tempo todo com o carro parado. Isso para o bebê pode ser muito grave? Isso é muito grave, Sol, porque a criança fica exposta durante longas horas à radiação solar. E as pessoas esquecem de passar protetor solar ou de proteger corretamente. Então a criança corre risco de ter uma insolação, assim como também ter uma queimadura na pele exposta ao sol. Então é sempre bom lembrar, se pegou um trânsito muito grave na descida para a praia ou viajando, lembra de passar o protetor solar e repassar durante a viagem e também proteger do sol. Exatamente, temperaturas altas. Aliás, temperatura alta, né Luquinha? Pois é, bora ficar por dentro da curiosidade do dia de hoje. Bassem vocês, mas a temperatura mais alta já registrada no mundo nos últimos tempos foi no deserto de Lut, no sudeste do Irã, em 2005. O deserto de sal é verdadeiramente escaldante. Os satélites registraram uma temperatura superior a 70,7 graus Celsius. Essa temperatura chocante do deserto de Lut só não é superada por marca registrada em 1972, no Vale da Morte, na Califórnia, conhecida como Furness Creek, que já registrou 93,8 graus Celsius, considerada a maior de todos os tempos. A temperatura, uma loucura. Imagina que calor, Solange. Gente do céu, eu que adoro um calorzinho, né? Adoro. Doutor, deixa eu fazer um alerta também em relação aos bancos de couro dos carros. O banco de couro também pode provocar queimadura? Pode sim, só porque o banco de couro acaba absorvendo muito do calor do sol. Então os carros que ficam parados nas praias, parados debaixo do sol, que absorvem muito desse calor, o banco esquenta demais. E esse banco pode causar lesão, tanto em criança quanto em adulto. Então, assim, antes de entrar... Então, toma muito cuidado antes de entrar no carro, testa, coloque a mão devagar primeiro no banco para ver se ele não está muito aquecido. Eu já queimei o bumbum. Sol, só vou fazer pergunta rapidinho da Roberta, acho que dá tempo, doutor. Elas que gostam de ficar o dia inteiro na praia com os filhos, e que ela é muito regrada em passar, assim, o protetor solar. Mas mesmo com o protetor solar, existe algum limite para ela ficar na praia ou expor os filhos ao sol ou não, doutor? Existe sim, Lucas. A gente tem que sempre levar em consideração aquelas recomendações de evitar o sol nos períodos de maior incidência de raio ultravioleta. Então evite o sol entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, e sempre passando o protetor solar a cada 2 ou 3 horas. E não fique mais do que 4 horas exposto ao sol. De preferência vá, tome uma ducha fria, fique mais na sombra. Ok. Dá tempo de mais uma última perguntinha que chegou aqui pelo Falendo Conosco, que é um alerta, aliás, de pessoas que estão na praia se divertindo aí. O Ricardo Matos, ele diz o seguinte, que eles adoram fazer um churrasquinho durante as férias e nessas festas todas. E ele queria que o senhor fizesse alerta em relação à queimadura pelo álcool, né? Porque muita gente ainda não usa o álcool gel para fazer o churrasco. Sol, esse é um dos grandes malefícios que a gente tem no nosso país, que é o uso do álcool. Ele é causador de queimaduras com muita frequência. Ele não é necessário para acender churrasqueira alguma. A gente tem o álcool gel, que muitas vezes não pega tão bem, mas existem vários aparatos para poder ajudar a acender a churrasqueira. O álcool é perigosíssimo. Tem pessoas que usam, inclusive, combustível, o álcool combustível para acender churrasqueira. Ele causa lesões e queimaduras gravíssimas, muito pior que outros tipos de queimadura. Então, tomar muito cuidado, gente. For acender churrasqueira, compra um produto adequado. Existem diversas marcas no supermercado disponível. É fácil de acender e não causa queimadura em ninguém. Quer comer, se divertir nas férias, se divirta, mas com muito cuidado. Todas as orientações passadas aqui pelo doutor Gustavo Gomit. Doutor Gustavo, um lindo e iluminado Natal. Muito obrigada pela sua participação hoje. Para vocês também, muito obrigada. Obrigada. Bora, Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, doutor. Obrigado você de casa pela participação e companhia. Beijo forte, grande abraço. Amanhã a gente está de volta, não é só? Pois é, dia do seu direito. Você vai trocar o presente que eu te dei? Não. Mas eu vou trocar. Não, não o que você me deu. Você sabe sobre troca de presentes, quando você tem direito, como fazer. Beijos, fiquem com Deus. A gente vai fazer compra com o Vale Shop, a gente vai fazer aquele nosso acordo diário, viver e ser feliz, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.